Perfeito, e eu era o mundo capaz de morrer! Se há vaga de herói nessa terra, essa vaga é minha! Bem-vindos ao Bergui! Eu sou Ediland e eu sou a Lidy. E esse é o Bergui no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça O Bem Amado Musicado. Essa peça é protagonizada pelo Cassius Capim, que é o nosso eterno querido amado Nino. Pra quem assistiu o Castelo do Rá-Tim-Bum, é inesquecível. Nino, Nino, no escuro do castelo o sol apino. Nino, crianças invadindo seu destino. Tino, um grande feiticeiro ele será. Mas ele também já fez inúmeros papéis. É que pra gente que acompanhou ali na infância, sempre vai ter aquele carinho imenso por esse personagem. A peça já começa de um jeito lindo, magnífico, perfeito, bonito, bem feito, que é de uma cena de funeral. Ali as pessoas estão levando um corpo para outra cidade, que é justamente onde começa o discurso do bem amado. Esse texto foi escrito em 62, então é um texto antigo, mas muito atual, porque ele fala sobre política de uma forma muito bem humorada. E ele conseguia mesclar muito, de uma forma muito inteligente, o humor com a política. E esse humor era uma forma de burlar a censura da época. A peça fala sobre o candidato a prefeito, Odorico Paraguaçu, que ele quer construir um cemitério na cidade, porque ele acha um absurdo morrer as pessoas lá e ter que enterrar em outra cidade. Só que a cidade é muito pequena e realmente não cabia ter um cemitério ali, mas ele faz isso como campanha política. E ele faz de uma forma que as pessoas acabam acreditando que é necessário ter um cemitério ali. Mesmo com todos os problemas de educação, saúde, saneamento básico, que a gente sabe que sempre existe, principalmente em cidades pequenas. Imagine naquela época. Ele prefere deixar tudo isso de lado e construir um cemitério. Por quê? Porque o cemitério chama atenção. O cemitério é um espaço enorme. Como é de costume aqui ainda hoje, né? É um texto que, infelizmente, é muito atual, porque como a gente conhece, a gente vê os políticos já pensando em fazer obras grandiosas para chamar atenção. Isso é um clássico, infelizmente. E o Odorico, ele começa a peça sendo candidato, mas ele é eleito diante dessa promessa de campanha. E assim que ele foi eleito, ele percebe que as contas do município não batem. Então, ele consegue finalmente entender por que nunca foi feito um cemitério antes. Porque a verba era minúscula. Então, eles tinham outras prioridades mesmo. E para descrever algumas situações da peça, ele é feito de forma musical. Então, a peça não é um musical que a gente conhece normalmente, de cantando o tempo todo, mas tem nos trechos que é para descrever o que está acontecendo. Aí, eles colocam em música, que fica de uma forma muito mais lúdica. E além da música, tem as coreografias. Todo momento que tem a música, tem uma coreografia com essa música. E não é uma coreografia, tipo, TikTok, né, gente? Não, é uma coreografia que os personagens, eles vão sincronizadamente movimentando o corpo. E é muito perfeito. A primeira coreografia já tem um impacto muito grande, porque eles vão totalmente sincronizados de um lado para o outro. É lindo de se ver. Então, parabéns para a Kátia Barros e o Tutu Moraes. Todos os atores em cena estão espetacularmente bem. Eles realmente criaram um personagem deles mesmos, sabe? Porque como a gente conhece o bem amado da novela, da TV, a gente sempre acha que vai puxar para esse caminho, porque é o que a gente conhece, é uma referência bem forte. E eles não deixam de homenagear esses personagens, mas eles criam um próprio, um com a própria identidade. Tanto o Zeca Diabo, que é muito característico, que quem não lembra, né, do... Vou contar até 10, meu pai de impadeciso, aquela coisa. Eu puni dia, meu pai de impadeciso, contato até 10 antes de matar um homem. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez. Obrigado, meu pai de impadeciso, por ter segurado minha mão. E o Zeca Diabo, interpretado lindamente pelo ator Marco França. E é muito, muito divertido, como o Cássio e como o Dorico Paraguaçu, que é aquele cara debochado, um cafajeste, mas ao mesmo tempo a gente se diverte com ele, com o jeito dele, a gente dá risada, a gente ri, a gente tem raiva, uma forma muito bem construída. Tem um personagem que é fofíssimo, que é o Neko Pedreira. Além dele ser fofíssimo, o ator tem uma voz incrível. O Guilherme Santana tem uma voz tão aveludada, tão assim, acolhedora, sabe aquela voz que abraça? Eu amei ouvi-lo cantando. Além dele, eu também gostei muito da Judicéia, que foi feita pela Rebeca Jamir. Gente, que potência vocal, que voz magnífica, porque ela estava toda falando assim, como a Cajazeira, e de repente quando vai cantar, uma voz forte, impostada assim, nossa, amei. Falando do Zeca Pedreira, né, ele é de extrema importância na peça, porque ele é o contraponto do prefeito Odorico Paraguaçu. Ele que é a mídia. Além dele, tem o Eduardo Sermergian, que a gente já falou dele aqui em várias outras peças. E é interessante que a gente viu ele em várias outras peças, e a gente teve dificuldade de reconhecer ele como ator ali. Porque a gente ficou assistindo a peça o tempo todo, quando ele estava já no cumprimento, agradecendo, foi que eu falei, é o Eduardo, meu Deus, que incrível! Parabéns! A gente sabe que ele é incrível, a gente já viu ele em outras peças. E é impressionante ver como o ator pode ser versátil. E essa peça é uma homenagem ao centenário do Dias Gomes. E as músicas da peça foram feitas pelo Zeca Baleiro e o Nilton Moreno. As Irmãs Cajazeiras, elas complementam muito bem a peça. Elas não se tornam um coadjuvante comum, se tornam parte elementar do decorrer da peça. Elas são de extrema importância, e não só para a peça, como também para o público. Elas cantam muito bem, elas são uma presença muito marcante, muito importante, uma presença feminina muito importante. Elas têm uma personalidade própria a cada uma, apesar de elas serem sempre juntinhas, sempre ali meio comadres, né? Elas têm uma personalidade única e são divertidíssimas. E além do mais, que essas três personagens, essas irmãs, elas são a revelação do que é os bastidores da política ali. São elas que sabem toda a hipocrisia por trás dos bastidores da política. E o legal também é que nessa adaptação, as três têm grande importância, conforme a Lidy disse, e tem uma música que elas falam isso, do poder feminino, do quanto as mulheres hoje em dia podem tudo o que o homem pode. E nessa peça, elas fazem, podem tudo, né? Infelizmente, deveria ser assim, mas na realidade não é ainda. E eu gostei deles terem dado essa importância maior para esses três personagens. O Bem-Namado é um texto muito famoso e ficou ainda muito mais famoso quando ele foi feito uma novela na Rede Globo. E desde então, essa história está no imaginário das pessoas. E a gente tem que parabenizar muito o Ricardo Graçom pela direção belíssima que ele fez nessa peça. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Kawaii, TikTok, tudo arroba o barco 72. E como a gente sempre fala por aqui, VAL TEATRO! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho